Neste posto, no Jardim Presidente, o litro do etanol continua sendo vendido a R$ 3,29. O PROCON estadual analisou as notas fiscais e verificou a quantidade de combustível nos tanques. Além disso, a qualidade do álcool, da gasolina e do diesel foi avaliada depois que um consumidor denunciou ter abastecido o tanque com combustível adulterado. Na semana passada, uma ordem judicial determinou a redução do preço do etanol nas bombas de pelo menos 60 postos. A Delegacia do Consumidor também participa da fiscalização e quer saber se a ordem está sendo cumprida. Os 60 postos que foram intimados, nós estamos analisando quais postos já foram intimados da decisão judicial e exigir desses responsáveis por esses postos integrar o cumprimento da ordem judicial sob pena de prisão em flagrante. Os fiscais também conferiram os estoques de combustível, a fim de saber se há ou não justificativa para a falta do produto no mercado, como alegam muitos postos. Nós temos notícias que foram reportadas ao PROCON Goiás de que o estabelecimento estava recusando a vender o produto etanol. Entretanto, os agentes fiscais estão nas ruas para verificar se isso é verídico ou não. E diante dessa situação, os agentes fiscais estão conferindo a quantidade de etanol que está dentro do tanque do posto de gasolina. Se identificarmos que isso é uma espécie de manobra fraudulenta para fins de prejuízo à livre concorrência, ou seja, para oferecer apenas a gasolina como forma de abastecimento para os consumidores, nós estaremos também analisando a possibilidade de prisão flagrancial por prática de crime contra as relações de consumo e contra a ordem econômica também.